E aí galerinha, eu sou Hacker Cronos e hoje eu vou estar ensinando como editar um vídeo no MobMaker e também colocá-lo no YouTube. E vai ser uma videoaula, vou tentar fazer o mais rápido possível. Assim eu não ensinei a vocês como achar o MobMaker, né? Primeiramente vocês veem o meu documento, aí meu computador, diz colocar o arquivo de programa. Aqui vai estar muitas páginas, vocês procuram por MobMaker. Aqui vai estar MobMaker, clica aqui e pronto, aparecerá essa janela. Vocês vão ter que inovacar onde está o seu vídeo, arrastam ele para cá e pronto. Agora é só diversão. Estão vendo aí? Eu acho que no tipo que não dá pra ver o vídeo ou sei lá alguma coisa assim. Mas tá e tal. E aí vocês vão vir aqui em editar filme. Criar títulos ao crédito. Criar título ao início. Criar título ao início. Agora vocês vão vir em Racionais. Vida louca. Racionais. Em Missis. E aqui vocês colocam vida louca. Alterar a fonte e a cor do texto. Vou colocar aqui comix. Aqui eu vou colocar um azul claro. Aqui um preto. Então vai ficar assim. Criar mais. Em Missis. Vida louca. Mas, primeiramente, vou editar, alterar a animação do título. Vou colocar títulos em movimentos, camada e tal. Ou então. Placa. Ar. Esportivo. E a esquerda de tal. Esse daqui que eu acho melhor. Eu acho que vou colocar um branco. Ahn. Deixa eu ver qual que fica melhor aqui. Aqui é o preto. Na letra. Então vai ficar assim. O Racionais. Em Missis. Vida louca. E tal. Aqui vocês vem. Concluir. Adicionar título ao filme. Então vai ficar dessa forma. Opa. Assim ó. Pronto. Racionais em Missis. Vida louca. E aparecerá o vídeo. Que normalmente. Tal. Aí. Depois disso. Vocês. Podem. Colocar as fotos aí. Aqui. É. É. Vai mais de tal. Deixa vocês. Arrastar a imagem para cá. Aí faz. Isso. Calma. Está dando tudo errado. Mas que porra. Agora sim. Olha só. Racionais em Missis. Vida louca. Aparecerá a imagem. Hackers. E depois. O vídeo. E tal. Bom. Galera. Aí. Depois vocês. Vem aqui. Concluir filme. Salvar no computador. Que vocês. Colocam. São meus documentos. Avançar. Pronto. Aqui. Vai estar. 4%. 5%. Eu vou pausar o vídeo aí. Rapidinho. Aqui. E aí. Galera. Voltei. Depois de um segundo. Aqui ó. Já concluiu. Concluir. Tal. Agora. Olha só. Como ficou legal. Mal. Nossa. Ah. Bom. Aí. Vocês vão. Logar na sua conta aí. Do. Youtube. Vão aqui. Em. Enviar. Vídeos. Enviar. Vídeo. Que tal. Aí. Vem. Meus documentos. Que é. Hasenize. E me fiz. Vídeo. Que tal. Bom. Vai estar. Aqui ó. 1%. E tal. 2. Aproximadamente. 5 minutos. Distante. Que tal. Vídeo. Galera. Quando. Terminar. Aí. Vai aparecer. Aqui. Ahn. O link. Do seu vídeo. E é só isso aí mesmo. Sou. Hacker Kronos. Adicionar em mim. No MSN. Que vai estar aí abaixo da videoaula. Isso aí mesmo. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.